Olá a todos, eu me chamo Patrício de Mello, eu sou aluno da Universidade de Brasília, do campus do Gama. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o meu tema da minha instituição científica, que se chama Gapsets e coordenados de Kuhns, que é um tema da matemática pura sobre teoria dos conjuntos. O conjunto que a gente vai estar lidando se chama Gapset. Um Gapset é um subconjunto dos números naturais que tem a seguinte propriedade. Se Z é o elemento do meu Gapset, e Z pode ser escrito como a soma de dois números naturais X e Y, Então, ou X pertence também ao meu Gapset, ou Y também pertence ao meu Gapset. Além disso, os principais variantes de um Gapset são o seguinte. Em nosso gênero G, que é a quantidade de elementos do meu Gapset, a multiplicidade é o menor elemento que não está presente no meu Gapset G, o condutor é o maior elemento de G mais 1, e a profundidade é o menor elemento, maior ou igual que o condutor dividido pela multiplicidade. Além disso, uma forma bastante útil de a gente expressar nosso Gapset, de a gente escrever ele e obter várias propriedades, é a partir das coordenadas de Kuhns. A coordenada de Kuhns de um Gapset G é definida como sendo diversos KIs, coordenadas KIs, onde cada KI é a quantidade de elementos pertencente a G, que são concluentes a I, módulo M. Então, o K1 é a quantidade de elementos concluentes a I, módulo M. O K2 é a quantidade de elementos concluentes a II, módulo M, e assim por diante. Aqui temos um exemplo. Então, dado o meu Gapset G, a gente tem que a quantidade de elementos dele é o gênero dele, ou seja, nós temos 12 elementos nesse meu Gapset. A multiplicidade dele, que é o menor elemento que não aparece no meu Gapset, é o 6. Ele não aparece aqui, todos os outros elementos antes dele aparecem. O condutor é o maior elemento mais 1, que é o 24, que é o 23, mais 1. E a profundidade é o condutor dividido pela multiplicidade. 24 sobre 6 é igual a 4. Além disso, a gente pode reescrever esse nosso Gapset a partir do seu vetor de Kuhns, que vai ser da seguinte maneira. A quantidade de elementos concluentes a 1, módulo M, módulo 6, no caso, que o M é igual a 6, vai ser igual a 1. A quantidade de elementos concluentes a 2, módulo 6, vai ser o 2 e o 8, então nós temos dois elementos. A quantidade de elementos concluentes a 3, módulo M, é o 3 e o 9, então nós temos dois elementos, e assim por diante. O principal resultado do nosso trabalho foi a generalização de um teorema feito e provado por Eliyahu e Frumentin. Então, dado o N'g, sendo a quantidade de Gapsets, que tem o gênero G, e a profundidade até 3, Eliyahu e Frumentin provaram que esse N'g tem cotas superior e inferiores iguais ao seguinte. A cota inferior dele é igual à soma de todas as N' de G-1 e N'g-2, e a cota superior dele é a soma dos N' de G-1, G-2 e G-3. Nossa generalização foi bem parecida com isso. A gente conseguiu provar que nosso N'g, L, que é a quantidade de Gapsets que tem gênero G e que as coordenadas de CUNs dele estão entre L e 2L mais 1, então a gente conseguiu provar que esse N'g aqui tem as cotas inferior igual à soma de todas as N'g-i e N'g-L até 2L, e a cota superior dele é a somatória de todas as N'g-i, L, do i N'g-L até 2L mais 1. Reparem que se a gente considerar o L como sendo igual a 1, nós obtemos exatamente esse teorema do Eliyahu e Frumentin provado por eles, que é o seguinte, quando L é igual a 1, nós vamos ter o somatório de 1 até 2, que vai me dar N'g-1 mais N'g-2, que é a parte esquerda aqui do Eliyahu e Frumentin, e aqui na direita nós temos um i variando de 1 até 3, então nós vamos ter o N'g-1, g-2 e g-3, que é exatamente o que o Eliyahu e Frumentin provou. Então a gente generalizou aquilo que foi aprovado por eles. Para concluir essa apresentação, eu queria ressaltar que nosso trabalho acabou rendendo um artigo que foi aprovado pela revista Envolve e aguardamos sua publicação. Esse trabalho foi feito em conjunto entre eu e meu orientador, o professor Matheus Bernardino de Souza. Vou deixar esse artigo limpado na descrição desse vídeo no YouTube e eu queria agradecer a todo mundo que assistiu até aqui. Muito obrigado e até mais.